Veja que não é tão difícil identificar a marca da besta. Veja esse vídeo aí agora com o pastor Elias Adomini e Sérgio Monteiro. Presta bastante atenção. Algumas pessoas dizem assim, não, o adventista defende o juiz investigativo por causa de Alemães. Adventista defende o sábado por causa de Alemães. Adventista defende que vai ter decreto dominical por causa de Alemães. Quer dizer, é que não tem Bíblia? Eu não consigo mostrar um decreto dominical na Bíblia? Então, peraí, se eu achei que o sinal de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus é um dia, logicamente a marca da besta, o sinal da besta, não vai ser um código de base, não vai ser um chip. Vai ser a contrafação desse dia. Você quer saber qual é o selo da besta, que é um selo falso? Você tem que descobrir qual é o verdadeiro. Ninguém sabe, ninguém viu a nota falsa de R$ 37,00. Por quê? Porque não existe a nota verdadeira, só existe o falso quando existe o verdadeiro. Não sai desse vídeo por nada, porque está muito bom. Eu vou deixar o link da pregação completa aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Você que é do TikTok, eu tenho o canal do YouTube. Se você ainda não conhece o canal, vai lá no YouTube e se inscreve. E se você gosta também do TikTok, também tem aqui a plataforma aberta, ensino eterno, para você acompanhar também. Inclusive, eu quero convidar você a assistir esse vídeo nosso, porque algumas pessoas dizem assim, Não, o adventista defende o juiz investigativo, quando eu boto a mão assim, ele desfoca, né? O juiz investigativo, por causa de Ellen White. Adventista defende o sábado, por causa de Ellen White. Adventista defende que vai ter decreto dominical, por causa de Ellen White. Quer dizer, a gente não tem Bíblia? Eu não consigo mostrar um decreto dominical na Bíblia? Veja, se você observar o livro de Apocalipse, você vai perceber que existe uma relação muito grande entre Apocalipse e o livro de Daniel. Você vai notar que muitas das ilustrações utilizadas no livro de Apocalipse são retiradas, são extraídas do livro de Daniel. Inclusive, Apocalipse capítulo 13. Onde você, se você começar a ler Apocalipse 13, você vai perceber basicamente assim, retratos, recortes do livro de Daniel. Por exemplo, você chega aqui no capítulo 13, verso 2, desvile uma besta que era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, a sua boca como de leão. E o dragão lhe deu seu poder e sua autoridade. Peraí, peraí. Urso, leão, leopardo, dragão. De onde que vêm esses animais? Você percebe claramente que a literatura daniélica está presente aqui no livro de Apocalipse. E quando você vai perceber, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13, você vai perceber também as relações que existem com Daniel, capítulo 2. Você vai ver que as medidas da estátua de Nabucodonosor é 66 por 6. O doutor Jacques Ducan tem um material muito interessante sobre essas medidas babilônicas, inclusive mostrando que já foi encontrado um tabletzinho assim de argila na Babilônia, onde tem um somatório dos deuses da Babilônia que daria o número 666. Era um número comum ali para eles, era a totalidade das divindades babilônicas, sendo o número 60 o deus mais elevado e o número 6 o deus menos elevado. Eu tenho um estudo sobre isso. E a totalidade do panteão ali dos deuses babilônicos, 666. Isso é muito interessante. Então, quando você pega o Apocalipse 13, você tem que ter um plano de fundo em Daniel. Você vai perceber em Daniel, capítulo 2, que existe uma questão de adoração à imagem que é levantada. E aí você tem ali a expressão que aparece em Daniel, capítulo 2, ali, Hanukkah, a consagração da imagem que Nabucodonosor havia levantado. E ele exige uma adoração daquela imagem que ele tinha feito. Quando você vai para Apocalipse 13, você tem uma imagem que também é feita e que é exigida uma adoração. Ou seja, aquele que não obedecer também será punido com a morte, igualmente em Daniel, capítulo 2. As imagens são muito, muito similares. Daria uma live só para explicar Apocalipse, capítulo 13. Mas aqui você vai perceber que existe uma obrigatoriedade para que a pessoa fosse selada, aquela pessoa que fosse selada com determinado selo da besta. Esta pessoa, então, seria proibida de comprar, vender e tal. E também seria perseguida e morta. Passível, inclusive, de morte. Porque o decreto que a besta dá aqui, no verso 15, diz para que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da besta. E aí eu já vi pessoas dizendo que a marca da besta é o chip que vai na mão, que vai na testa. É um chip tão inteligente que ele... Já vi gente dizer assim, só pode botar na mão direita, não pode ser na mão esquerda. Rapaz, que tecnologia fantástica. O cara desenvolveu uma tecnologia que ele consegue fazer um chip funcionar só na mão direita. Não pode funcionar na mão esquerda. Outros já disseram que é o código de barras. Eu já vi gente dizendo que era até shampoo. Então, assim, você quer saber qual é o selo da besta, que é um selo falso? Você tem que descobrir qual é o verdadeiro. Ninguém sabe, ninguém viu a nota falsa de R$37. Por quê? Porque não existe a nota verdadeira. Só existe o falso quando existe o verdadeiro. Você não vai ter a nota falsa de R$55 porque não existe a nota verdadeira de R$55. Você só consegue falsificar em cima do verdadeiro. Existe nota falsa de R$100? Sim. Por quê? Porque existe a nota verdadeira. Então, para eu saber qual é a marca da besta, eu tenho que descobrir qual é a marca, o sinal, o selo de Deus. E o pastor Sérgio já deixou de maneira muito clara aqui as palavras que são utilizadas ali de maneira intercambiável. O sinal de Deus. Está lá em Ezequiel. Me dê os meus sábados, que serão um sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, espera aí. Se eu achei que o sinal de Deus, o selo de Deus, a marca de Deus é um dia, logicamente, a marca da besta, o sinal da besta, não vai ser um código de barras, não vai ser um chip. Vai ser a contrafação desse dia. Então, eu achei a marca da besta. É muito simples. Um dia que foi levantado, colocado no lugar daquele que Deus estabeleceu como sendo o dia verdadeiro, alguém chega e diz, não, a minha marca vai ser um dia contrário a esse daí. É muito simples. O texto é muito claro em dizer que há o selo de Deus. Está em Apocalipse, capítulo 7. Serão selados. E ali a Bíblia fala também, Apocalipse 13, que é um selo da besta, um selamento por ambos, o selo de Deus e o selo da besta. Se eu já descobri qual é o selo de Deus, nesse contexto escatológico, nesse contexto do final da história da Terra, eu sei qual é o sinal da besta. Então, o sinal da besta, sendo um dia, uma contrafação, lendo o texto aqui, é bem simples de entender que este poder vai fazer com que seja proibido de comprar, vender, etc. E será perseguido, inclusive, até com a morte, a punição com a morte, todos aqueles que não seguissem, não fossem selados com o selo da besta. Então, eu já entendi que o selo de Deus é um dia, já entendi que o selo da besta necessariamente vai ser a contrafação desse dia. Ora, se Deus disse para eu observar um dia e alguém chega e diz assim, você não observar, se você não guardar o domingo, se você não guardar esse dia que nós estabelecemos aqui, então você não vai comprar, você não vai vender, você não vai... Ah, mas você acha que isso é possível? Ora, a pandemia deixou claro que é possível se você não tiver um aparelhozinho aqui, um pedaço de pano aqui no rosto, você não entrou em restaurante, não entrou em supermercado em lugar nenhum. Então, quando os governos adotarem essas medidas de observância obrigatória de um dia, e diga-se de passagem, já existe em alguns locais, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na Pensilvânia, você não acha nenhum mercado aberto. Você não acha mercado, você não acha nada que é para transação comercial no domingo, porque é considerado ali o dia do Senhor. Então, você vai achar em outros dias da semana, mas nesse dia você não acha. Então, quando essas leis forem impostas, pessoas serão perseguidas. Ah, mas eu não acredito nisso, você não é obrigado a acreditar, eu só quero que você lembre dessa live, quando acontecer. Diz assim, alguém já falou isso, eu vi isso em algum lugar, eu vi isso lá, aqueles pastores estavam falando sobre isso, não é que está acontecendo mesmo? Quando acontecer, você pode voltar aqui, se esse vídeo ainda estiver no ar, e dizer assim, ô, realmente eles tinham razão. Algumas pessoas podem argumentar que as expressões gregas utilizadas são diferentes, porque quando fala de selo de Deus, é esfragiz, ou esfragida, tuteu, e quando fala da marca da besta, não usa a expressão esfragiz, usa esfragida, utiliza a expressão haragma, haragma, que vem de marca e etc. Mas se você for olhar a literatura grega, a literatura grega, essa expressão haragma não aparece na Bíblia hebraica, em lugar nenhum. Ela vai aparecer um verbo, harasô, que é mais ou menos parecido, para traduzir lá o hatam, para traduzir ou o hatam, ou também é colocar um sinal. Mas na literatura grega, haragma significa exatamente colocar um sinal de alguém, colocar um sinal sobre um documento. Qual é a diferença entre um e o outro? A diferença é que quem põe esfragida tem autoridade para fazê-lo. Quem põe o haragma não necessariamente tem autoridade, ele apenas está marcando aquilo como pertencendo a ele, mas não tem autoridade real. A diferença, claro, então, é que nós temos ali a besta que não tem autoridade para fazer o que ela está fazendo. Ela não tem o poder, não tem autoridade real para fazer, mas ela se baseia numa imitação. E se nós estabelecermos de maneira clara, estabelecermos que o selo de Deus, o sinal de Deus, o esfragida de Deus é também o sinal de Deus, o ot e o hatam na língua hebraica, nós vamos ver que alguém está tratando de imitar, que basicamente é tudo que nós vemos no Apocalipse. alguém está sempre tentando imitar o que Deus faz. E aí os textos, as palavras utilizadas são, a inspiração é maravilhosa, a inspiração é maravilhosa. As palavras utilizadas, elas nos dão esses contrastes que muitas vezes na tentativa de desacreditar a doutrina adventista, o pensamento ou a exegese, não doutrina adventista, mas a exegese bíblica histórica, as pessoas, elas fazem, elas vão para um outro lado não percebendo essa distinção proposital que a inspiração faz para nos mostrar que aquele que coloca o selo tem autoridade e aquele que coloca o haragma, ele não tem autoridade real, ele está tratando apenas de imitar, é uma imitação. E qual é a imitação? É um contraste, imitação por contraste. Se nós temos que, de fato, e os dois, nos dicionários, os dois apresentam elementos externos, elementos identificadores. O haragma identifica também e o esfraguis também identifica, mas não identifica como pertencente a alguém que tem autoridade para te selar e vai te proteger e o haragma apenas identifica, ele mostra identificação quando está relacionado com pessoas, especificamente. Então, aqueles que recebem a marca da besta estão identificados com essa busca de imitar, com essa tentativa de contrapor, de contrafazer aquilo que é o sinal de identificação entre Deus e o seu povo. Obviamente que um selo, o selo de Deus, ele tem essa característica de protetiva, mas também de identificação e esse aspecto é extremamente importante. Aqueles que são selados por Deus carregam, lá em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, as marcas de identificação com Deus. As marcas de identificação que são santidade principal e pureza. Santidade é a harmonia entre o que eu penso, como eu falo e como eu ajo. Fidelidade, nós voltamos para o início. E o que demonstra a nossa fidelidade a Deus no momento de conflito? Duas coisas principais no contexto de Apocalipse. Em Apocalipse, quando fala a respeito da triplice mensagem angélica, a primeira mensagem é aquilo que o pastor Michelson citou ali de forma anpassant, mas nós falamos em outras lives também, até sobre 144 mil do meu canal, do canal do pastor Michelson, que é uma das características, eles anunciam o Deus que é o Criador. Os 144 mil anunciam, tem como parte da sua identidade o anúncio do Deus que é Criador, utilizando as mesmas expressões, e aqui um elemento de intertextualidade, que nos leva de volta a Êxodo e a Gênesis, o Deus Criador e o Gênesis que faz céus, terra, mar e as fontes das águas. Em relação a isso, então, nos mostra muito claro que a identidade daquele povo em Apocalipse 14, em Apocalipse 7, está ligada com uma declaração e uma demonstração, porque eu já falei lá no início dessa live, fé declarada e não praticada não é fé, erol, não é fé de verdade, uma fé declarada que declara a existência de um Criador, mas que se recusa a demonstrá-lo através de algo tão visível, tão visível como a adoração no dia que ele, o Criador, escolheu para demonstrar o seu poder de criação, é uma falha de identidade, a identificação não será mais com o Deus, que é o autor do extraguida, mas será uma identificação com aquele que busca imitar, aquele que tenta imitar e recebe o Kragma do Therion, a marca da besta. Só não esquece de se inscrever no canal, deixar aí o teu gostei no vídeo para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e também comenta para que o vídeo possa ser impulsionado pelo próprio YouTube, tá bom? Não esquece de compartilhar também. Um forte abraço para você aí em Cristo Jesus. em Cristo Jesus. Vamos lá.